E aí galera, beleza? Aqui são os Tupinaré Penina Vou atacar um filhão de frango agora pra eles Pra mostrar pra vocês aí, valeu? Pega no chão, pega no alto O negócio deles é comer Aí aqui do lado tem os amarelos Dá aqui pra vocês verem Então rapidamente a gente já vem O Tupininho, mas do outro lado querendo mais É rápido E aqui tá os azuis Também são vorazes pra comer filhé Tão caindo dentro do filhézinho Olha como o bicho vai, ó Devora tudo Voltar aqui no Espinima Eles já detonaram tudo que tinham jogado já Pega mais um pouquinho pra eles aqui que eles gostam muito Os amarelos que tem lá também que o bichinho detona É isso aí galera Todos os Tupinaré pegando só filhé Só sai daqui pegando filhé Padrão o bicho carioca Padrão bicho carioca Obrigado.